Seria muita hipocrisia Seria muita hipocrisia se eu tentar mentir Seria muita hipocrisia Seria muita hipocrisia eu tentar mentir Não vou dizer que eu fiz-te mal, já não vou fugir A pura verdade, meu, é que eu te traí A pura verdade é que eu fui falso pra ti Eu sei que tudo o que eu fiz pra ti foi duro Mas acredita, se tu fores eu vou ver fumo Seu teu carinho, seus teus abraços É uma desfase em pedaços Não vou aguentar, ficar longe de ti Não vou conseguir, pois eu fui feito só pra ti Não vou nem tentar, a solidão me vai tomar Não vai embora, faz de mim o que tu quiseres Podes até bater em mim Mas por favor, não vai embora Podes chamar-me nomes Mas por favor, não vai embora Pois o teu cheiro já acordou Em toda a minha roupa O teu beijo virou moda Bem na minha boca Por favor, não faz isso, não faz Promete-me que não te vais Não, baby Eu sei que confiaste em mim Mas isto é crazy Foi um erro grande Que eu nunca quis Que acontecesse Pois sei que enfraquece O nosso romance Isto é stress Não pensei com a cabeça e ganhei o castigo Eu sei que eu sou calmo Mas me diz o meu uso Não vou aguentar, ficar longe de ti Não vou conseguir, pois eu fui feito só pra ti Não vou nem tentar, a solidão me vai tomar Não vai embora, faz de mim o que tu quiseres Podes até bater em mim Mas por favor, não vai embora Podes chamar-me nomes Mas por favor, não vai embora Pois o teu cheiro já acordou Em toda a minha roupa O teu beijo virou moda Bem na minha boca Por favor, não faz isso, não faz Promete-me que não te vais Não Vai, 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 vai Não vai embora Não vai embora, baby É a primeira e a última vez Não vai embora Podes até bater em mim Mas por favor, não vai embora Podes chamar-me nomes Mas por favor, não vai embora Pois o teu cheiro já acordou Em toda a minha roupa O teu beijo virou moda Bem na minha boca Por favor, não faz isso, não faz Promete-me que não te vais Podes até bater em mim Podes chamar-me nomes Pois o teu cheiro já acordou Em toda a minha roupa O teu beijo virou moda Bem na minha boca Por favor, não faz isso, não faz Promete-me que não te vais Não Não faz isso, não faz isso, não faz isso Promete-me que não faz isso Obrigado.